Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente tem um vídeo diferente, eu vou falar para vocês como é que você consulta o agendamento lá no INSS, na verdade alguns serviços, né? Como você pode ter acesso ao site aí do INSS, então eu vou digitar aqui no Google INSS, aí vai vir aqui o site oficial da Previdência Social e aqui você tem, ó, serviços do INSS, você clica aqui e aí você tem acesso a todos os serviços que eles disponibilizam aqui, por exemplo, você tem um agendamento, consulta de perícia médica agendada, consulta de situação de benefício, enfim, tem vários outros trabalhos aí, outros serviços que você pode fazer simulações, enfim, vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês, por exemplo, se você precisa fazer uma consulta de perícia médica agendada, ó, como é que você faz? Primeiro, ó, ele vem falando aqui para você o que é, é um serviço que permite ao cidadão confirmar para que data, horário e agência do INSS que está agendada a sua perícia de auxílio doença e como fazer essa consulta? aí ele pede para você alguns dados, eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês, olha, então ele pede o número de benefício ou, né, do requerimento, data de nascimento, o nome do requerente, o CPF e aqui ele pede um código, você confirmar, ele já vai mostrar para você, é, automaticamente aí a confirmação da data da perícia. Então é um serviço, acho que bacana, importante o beneficiário saber do INSS para que você possa fazer essa consulta, às vezes você pode até ligar no 135, mas eu acho que é interessante você ter acesso a essa informação e eu vou passar, vou começar a filmar algumas telas aqui para mostrar para vocês como é que faz todo esse processo do INSS, de outros órgãos, que eu acho que é muito bacana mostrar para vocês na prática, tá bom? Bom, se você gostou dessa dica rápida, deixa teu like aí, ajuda a gente a chegar a mais pessoas, compartilha também essa informação com seus amigos, com seus colegas para que eles possam saber também como fazer, tá jóia? Muito obrigado e até o próximo vídeo.